Durante a desocupação da favela da Telerge, pelo menos seis veículos foram incendiados. Carros da imprensa foram apedrejados, um deles o nosso, do SBT. O motorista de um dos ônibus queimado relata os momentos de tensão, de terror que ele e os passageiros viveram. Veja na reportagem de Mônica Chagas. Após eu morri, cara. Os passageiros? Os passageiros conseguiam abrir a porta e eles desceram. Pedra, muita pedra, fogos, acabaram com tudo. Com o veículo em chamas, o motorista do ônibus da empresa Rubanil conta que a ação dos vândalos foi rápida. Quando eu fui puxar o carro pra frente, eles invadiram tacando pedra e botando a gente pra descer, pegaram o meu telefone. A cobradora não conseguiu pegar nada, sumiu o dinheiro, sumiu tudo e acabou, e tacaram fogo no carro. Bombeiros correm contra o tempo para apagar o fogo que já havia consumido o veículo. Em outro ponto do bairro, homens atiram pedras contra a viatura da polícia. O vandalismo continua. Agora eles tentam virar o veículo. Bora, galera. Bora lá. Sem sucesso, eles colocam cones de sinalização e pedaços de papel dentro da viatura. Policiais correm, tentam conter a ação, mas já é tarde. O veículo já está consumido pelas chamas. No ato ousado, os supostos manifestantes jogam pedras nos policiais. Nesse momento, a imprensa tenta se abrigar e a corre-corre. Sai daí, sai daí, sai daí. Ao longo da manhã, diversos veículos viraram alvos dos vândalos. Carros de emissoras são quebrados, inclusive o nosso. Uma van da guarda municipal também não foi poupada. Foi uma coisa de terrorismo, terror, uma coisa de terror. É um troço que eu nunca vi na minha vida. É um troço que eu nunca vi na minha vida.